Agora nós vamos pra Lages, porque lá também tem uma programação especial hoje no calçadão da Praça João Costa. É o dia D do diabetes. Eu já tava aqui no Papai Noel, já achei que ia ser Papai Noel lá em Lages também. Não, mas vamos lá. É diabetes. Vai ter exame de graça, orientação, é uma festa. Vamos lá. Suyane, conta pra gente. Eu achava que era o Papai Noel também, Suyane. Eu já tava na pegada do Papai Noel aqui. Mas não, é um dia pra prevenir e cuidar com o diabetes. Então conta tudo pra gente ao vivo aí da João Costa. É isso mesmo. Oi, Fernando. Pois é, o Papai Noel ainda não chegou por aqui, viu? Mas nos próximos dias a gente espera trazer novidades também sobre a programação de Natal aqui em Lages. Mas, por enquanto, hoje tá acontecendo aqui no calçadão da Praça João Costa essa ação de conscientização. Porque há poucos dias, né, foi o dia mundial de conscientização do diabetes. Por conta das chuvas no dia não foi possível realizar essa ação. Que tá, então, hoje acontecendo aqui, viu? Tem vários serviços sendo oferecidos. Entre eles a pressão de pressão, testes rápidos de saúde e vai até o final do dia, né? Até mesmo atividades físicas vão ser realizadas aqui no calçadão. Eu aproveito que a gente tá aqui pra avisar também, convidar, que amanhã tem programação dos 256 anos de aniversário de Lages. Aqui no calçadão da Praça João Costa também. A partir das 9 horas da manhã tem diversos serviços gratuitos. No Balcão do Emprego, tendo vagas de emprego disponíveis. Também o Balcão Cidadão com emissão de identidade, né, o CPF. Vários serviços aí, a segunda via de alguns documentos, sendo disponibilizados de forma gratuita aqui no calçadão. Então, a partir das 9 da manhã, às 10 horas, tem o famoso parabéns, né, comemoração de aniversário aqui no calçadão. E aí o convite é especial pra todo mundo e pra quem gosta também no horário do meio-dia. Tem aqui a apresentação de piano, música ao vivo, à tarde. Tem mais outras atrações também musicais. Amanhã a gente traz todos os detalhes e mostra tudo pra vocês, tá certo? Volto com vocês. Isso, Suyane, tá certo? A gente espera amanhã, então, essas atualizações.